A Expo Fred é uma feira que apresenta novas tecnologias para setores como a suinocultura e a pecuária de leite. Na edição de 2016, conta com cerca de 400 expositores. Nesta quarta-feira, foi aberta oficialmente a 19ª Expo Fred, que movimenta Frederico Westphalen e região. O governador José Ivo Sartori participou da abertura do evento. Nós, do governo do estado do Rio Grande do Sul, sabemos que aqui o trabalho das mulheres, o trabalho dos homens, tem dado essa riqueza extraordinária. E é o nosso reconhecimento a ele, porque só assim é que nós vamos vencer todos os desafios e dificuldades. É com trabalho, com dedicação, com harmonia, com solidariedade e olhando para frente e construindo novos dias. A via tecnológica da suinocultura é uma das novidades da edição deste ano e permite aos produtores conhecerem o que há de mais moderno no setor. Todo o pessoal que vem aqui visitar a parte de suínos, a gente dá toda aquela explicação técnica, tudo o acompanhamento, qual a função de cada baia exposta aqui. Toda a parte técnica a gente dá uma assessoria. Durante sua visita à Expo Fred, o governador participou também do segundo seminário dos jovens rurais da Emater Ascar, que reuniu cerca de 500 pessoas. A Expo Fred o segue com programação até o dia 29. Música 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 Música